Gestão em Foco. Um papo com o empresário contábil. Ter uma postura ética nos auxilia no desenvolvimento de um ambiente equilibrado quanto as leis e as posturas. A ética empresarial deve ser vista como uma meta constante. Está relacionada não só aos valores morais das empresas, mas também ao relacionamento com seus clientes, concorrentes, fornecedores e colaboradores. A transparência e o cuidado de uma empresa com seus stakeholders é a garantia de longevidade e sucesso. A dica é, a ética empresarial precisa estar presente na sua formação como líder. Busque se informar e atualizar e, principalmente, esteja atento ao código de ética do profissional da contabilidade.